Música 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 O Rascarador é o tempo Música 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 Chupa! Abre o trechão no forral! Essa é a quarta-feira pra você! O dia a piscina, vou gostar de você! Bota o teu roteiro pra gostar! Abre o trechão no forral! O churrasco é prato! Por quatro na praia da puta! Chega! Balança pro roteiro! Abre o trechão no forral!